Música Olá, sou Bruno Palagani e aqui pela TV Cidadã estou iniciando mais o Vida de Músico um programa dedicado aos artistas alagoanos e hoje tenho a unha receber o cantor e compositor Icaro Padilha Música Os passos dela encanoam ao meu desespero Os olhos dela iluminam quando eu não vejo Se ela sentisse como eu me sinto Se ela soubesse como faz sentido O balançar de seus cabelos O seu sorriso e meio anseio De tudo que eu possa ser Do esforço para me encontrar A sua beleza Os lábios dela se bifurcam em vários caminhos Os braços dela Os braços dela Me acordem quando estou sozinho Se ela sentisse como eu me sinto Se ela soubesse Como faz sentido Como faz sentido Mas de tentar Ser mal É a sua beleza E minha beleza É a sua beleza Que clipe incrível! Olá, Ícaro, meu irmão, bem-vindo primeiramente. Prazer, meu amigo. E parabéns aí, que somaça e que audiovisual show, cara. Conta um pouquinho dessa história aí, dessa produção pra gente. Cara, primeiramente dizer, a gente veio de rosa aqui combinando, né, cara? Essa conexão é importante salientar aí, né? Pontuar. Pontuar, né, cara? Mas assim, primeiramente prazer mesmo estar aqui com você. Eu falei pra você aí nos bastidores que acompanhava teu programa, eu sempre quis vir pra cá falar sobre os projetos aqui meus. Guri é o seguinte, cara. É um clipe gravado em 2020, no final de 2020. É uma música que vai estar no meu disco autoral, que a gente vai falar mais pra frente, chamado Ectopia. Ectopia. Isso. E é um dos singles, um dos grandes carro-chefes desse disco. O clipe de Guri surgiu muito na produção Faça Você Mesmo, né? Fui montando, chamando amigos. Meu irmão, ele é filmmaker, Isael Felipe. E ele me ajudou muito a fazer esse clipe. Chamei o outro amigo chamado Gabriel Moreira. A gente fez o conceito. Falou com dançarinos aqui de Maceió, Alexandre e a Mirella. E foi basicamente o seguinte. A gente se reuniu, achou uma casa abandonada. E disse, cara, vamos ensaiar a coreografia junto com os meninos e fazer o conceito desse clipe. A história de Guri é basicamente o seguinte. É um casal que já teve um relacionamento no passado. E o clipe, ele até, como vocês viram, inicia com a Alexandra passando pelos lençóis, entrando numa casa, a casa um pouco abandonada. E ele vê um vulto, né? O vulto de Mirella ali. E depois aparece a Mirella no Jardim de Inverno, dançando. Então, é basicamente uma metáfora para um casal que já esteve junto nessa própria casa, que teve uma história. E é o Alexandre realmente voltando e relembrando os momentos em forma de dança, com a ex dele, no caso, né? Então, a gente fez toda uma dinâmica de luz, de roteiro, para parecer que ele passou vários dias dançando com ela lá na casa. Só que, no final do clipe, a gente vê que ele sai sozinho do ambiente. E aí revela a mesma coloração do início do clipe, né? Ainda está de manhã. Então, ele passou alguns minutos ali, relembrando. Só que o clipe dá essa sensação de intensidade, de todos os momentos que eles passaram em forma de dança. Então, é um clipe que eu tenho muito orgulho, assim, cara. É um clipe que a gente... Basicamente, eu, Israel, Gabriel e os dois, com algumas ajudas, assim, por fora, a gente conseguiu montar. E, assim, produção... Esse resultado é incrível, né? É, uma produção que eu me orgulho muito. Muito bom. Parabéns aí, toda a equipe, toda a produção, os dançarinos, né? Show de bola, show de bola. Mas quero conhecer um pouquinho da tua história, ó. Você já é uma cara bem conhecida aqui. Em diversos projetos. Tem projeto que ele entra no show sem camisa. É, cara. Agora eu acho que vocês é conheceram, viu? Ele tem uma camisa longa, né? Acho que eu era esse cara. Agora que você revelou... Mas conta pra gente aqui, antes da gente falar dos projetos que você participa, dos diversos projetos, conta pra gente o teu início musical mesmo, né? Como começou, se foi com a guitarra mesmo, com a banda de punk, a Bad... Bad... Bad Cooper. Bad Cooper, né? Você tocava a guitarra, seu irmão bateria. Fala um pouquinho pra gente desse início. Mas até antes disso também, né? O teu encontro com a música aí, foi a partir de quê? Se você tem influências em casa, né? Já vem de berço. Fala pra gente aí. Cara, de berço não. Minha família não é muito de escutar música. Eu meio que caí num ciclo de sorte. Eu digo isso. Comecei na música por sorte. Comecei a estudar no colégio adventista, cara. Um colégio, né? Evangelico, que era muito você ir pra capela, ir pra sala. Capela, sala de aula. Então você não tinha um contato muito grande com música, sem ser evangélica, no caso, né? E eu conheci um pessoal mais velho que eu, que na verdade ficou amigo do meu irmão primeiro. e aquela coisa, né? Fui me chegando, achando os caras legais ali. E eu admirava muito os meninos, pô. Os meninos eles tocavam, os caras ouviam tipo Beatles já, assim. Ouviam umas coisas muito que eu fui imitando. Tipo, ah, vou ouvir porque eu admiro os caras. E aí, os caras tinham essa banda, Bad Cooper. Era deles, na verdade. E eu fui me interessando por música, me interessando a correr atrás, na verdade. Porque os meninos já tocavam há um tempo e eu não tinha nada de experiência. Então eu comprei o violão. Tinha um cara que eu agradeço muito, que é o Célio lá de onde eu morava, que, cara, começou a me ensinar os primeiros acordes. E aí eu fui, né? Fui me enturmando com os meninos, fui chegando, pedindo pra participar. E aí surgiu a primeira primeira vez, né? 14 anos, que, cara, totalmente diferente de tudo que eu tô fazendo hoje, que é a Bad Cooper. Uma banda de punk e rock, velho. O que remete muito ao início, né? De aprender a tocar. Você colocar um power cord, né? Uma coisa mais fácil, assim. Mais distorcida, e assim. Então a gente tocou por um pouco, assim, tocou um ano e pouco, quase dois anos com a Bad Cooper. O ápice, assim, pra um adolescente, a gente abriu pra Fresno, assim, trocou uma ideia com os caras no camarim. Aí eu disse, rapaz, ser música é uma coisa interessante, né? E depois, realmente, eu fui criando um gosto, né? Porque eu seguia muito os meninos e o meu irmão, que eu ouvia muito Green Day, eu ouvia muito Pete. Então, ele era o baterista da banda, ele meio que tomava as heads. e eles vão tocar aqui, um punk, não sei o quê. E depois que eu peguei um pouco de gosto musical, fui entendendo que eu gostava, de fato, eu fui... A gente foi vendo, na verdade, a própria banda, foi vendo que não fazia tanto sentido estar mais num projeto de punk rock. E aí a gente foi surgindo pra outros lugares, né? Totalmente aleatórios, né? Comecei uma carreira de swingueira, fui pra uma carreira mais de funk também, com os meninos, brincando. Mas pela área do entretenimento mesmo. E depois surgiu o projeto muito duradouro, que eu acho que é o projeto que as pessoas que estão assistindo conhecem, né? Do Homem Sem Camisa, que é a Desejo de Belinha. Desejo de Belinha. Vamos montar uma banda de forró pra tirar uma onda, pra começar uma resenha, fazer alguma coisa diferente, vai que vira, vai que não vira, enfim. Foi mais pra fazer um evento. E, cara, foi uma coisa tão de amizade, né? Porque eu conhecia os meninos de muito tempo e a gente se divertiu tanto no palco, que foi uma coisa que contagiou. E hoje em dia, assim, a gente esperava fazer só um show, a Desejo de Belinha foi crescendo, foi se movimentando, se movimentando, se movimentando. Já estamos com quatro anos, assim, de banda. De banda, a gente passou pra produtores de eventos também, então, uma coisa que a gente se orgulha muito é esse movimento do Jaraguá, né? Sempre tá fazendo evento no Rex, movimentando, né? Muito bom, muito bom. Excelente. E, enfim, a Desejo carrega um público, uma história, brincadeiras clássicas, assim, né? E é uma banda que eu tenho muito orgulho também. É uma banda que eu continuo até hoje, até, assim, eu realmente ter a coragem de colocar pra frente o meu projeto autoral, né? Que é o que eu vim mais mostrar aqui pra vocês, como o do clipe, que é um projeto chamado Tal Vestito, né? Que brinca muito com o que eu sempre escutei, na verdade. Com as suas influências, né? É, eu sempre escutei muita música brasileira, cara. MPB, João Gilberto, os clássicos, né? Caetano, Gil, enfim. E brincar também com essa onda do rock alternativo, né? Que dá a origem do punk. Então, o disco, ele tem essa mistura. E, como eu sempre fui um cara muito comunicativo, esse cara aí que a galera conhecia de tirar a camisa, cantar forró, brincar, beber, não sei o quê, eu sempre fiquei um pouco receoso, né? De mostrar um projeto tão íntimo, assim. E o Tal Vestito, ele surgiu muito na fase da minha vida que eu precisava usar a música como forma de expressão. Assim, precisava jogar pra fora o que eu tava sentindo. É, o disco é um disco bem melancólico, que vai sair, na verdade, né? Muitas dores que eu não consigo demonstrar no dia a dia. Ectopia. Ectopia, é. Que eu não consigo demonstrar no dia a dia. E, assim, a música realmente serviu como uma válvula de escape. E, enfim, tô aí. Tô nesse flerte. Com a Desejo nos palcos e nos bastidores aí, trabalhando pra lançar o disco. Show. Ó, vamos precisar encerrar o primeiro bloco aqui, mas vou pedir mais uma pra gente colocar no ar. O que é que você sugere aí? Cara, eu vou colocar um cover, na verdade, que eu gravei, que se chama Interessante Obsceno. É uma versão de um artista chamado Martins, de Pernambuco, que, cara, maravilhoso. Maravilhoso, assim. Sou muito fã. E aí, espero que a galera curta esse cover também. Então, fiquem ligadinhos. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Vida de Músico e vamos conhecer mais um pouco da trajetória do Ícaro. Ícaro? Ícaro Padilha. Padilha. Espero que um dia você volte E tosse que você esteja em paz Aguardo o dia em que você solte Aquilo que não te abraça mais Espero que você não se sabote Nem troque seus olhares por assim Que seu desejo que seu desejo Que seu desejo não se acomode Que seja interessante e obsceno Que a gente não espere do amor Que nos faz pequenos Por isso que eu desejo Por isso que eu desejo pra você A lua em livre, a língua em venos Que a gente possa se reconhecer Um dia lindo, um dia ameno Por isso que eu desejo pra você A lua em livre, a língua em venos Que eu vim aqui só pra te entender E pôr em ordem que é fundamental Por isso que eu desejo pra você O sol intenso e o pintal Que os passarinhos vão nos receber Espero que um dia você volte E tosse que você esteja em paz Aguardo o dia em que você solte Aquilo que não te abraça mais Espero que você não se sabote Nem troque seus olhares por assim Que seu desejo não se acomode Que seja interessante e obsceno Que a gente não espere do amor Que nos faz pequenos Por isso que eu desejo pra você A lua em livre, a língua em venos Que a gente possa se reconhecer Um dia lindo, um dia ameno Por isso que eu desejo pra você A lua em livre, a língua em venos Eu vim aqui só pra te entender E pôr em ordem que é fundamental Por isso que eu desejo pra você Só o intenso e o pintal Que os passarinhos vão nos receber E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Eu fico longe do teu nome, pois teu nome me machuca E não ajuda na minha busca a aceitar Tudo que agora é passado, mas que hoje ainda assusta E que refuta na minha forma de pensar Por tudo que não foi falado, lá no escuro se escuta E meio ao fardo de nunca me encontrar Pois eu não penso, sou culpado e quando penso tenho angústia Imaginando uma forma de abraçar Essas dores no caminho e a falta de carinho Que resumem o pesar Pois se encontrar sozinho, seja o meio de não mais Se encontrar tão só Eu sei que o tempo é necessário pra achar algum sentido Em tudo aquilo que me força a andar Se na cabeça levantada e com o gosto abatido Fruto de tudo que não consigo mudar E se sofrer, sofro calado, mas com sentimento vivo Me torturando e me fazendo sangrar Por entre nós que não quero estar Imaginando uma forma de abraçar Essas dores no caminho Que a falta de carinho Que resumem o pesar Pois se encontrar sozinho, seja o meio de não mais Se encontrar tão só E se encontrar sozinho, seja o meio de não mais E esse som de praeiro Acertei mais ou menos não? Tá aí, tá aí Tá nessa região aí Tá nessa vibe aí Nessa vibe É mais uma música, né? Aí foi um lyric video que a gente colocou no ar Mas é mais uma canção que vai estar no Ectopia Mate logo essa curiosidade Por que Ectopia? O que é o Ectopia ou a Ectopia? Perfeito, cara, perfeito Ectopia é um termo usado muito na saúde, né? Exemplo É quando algo está num lugar, mas não devia estar Na saúde, digamos assim Eu que fiz odontologia, né? Um dente nascer no céu da boca É um dente ectópico Então, achei tão interessante essa palavra Tão diferente e eu quis colocar como nome do disco Justamente por conta Dessa fase que eu falei pra você Então, eu estava com sentimentos Que eu sentia que eu já devia ter superado Que eu já devia ter mandado embora Mas eles continuavam comigo Então, eram sentimentos ectópicos Então, por isso que eu quis colocar a Ectopia Pra mostrar mesmo Que tem todo um conceito, né? De disco E fala muito sobre Essa fase da minha vida De fim de relacionamento E de batalhas internas, assim Que demoraram a cessar O pessoal que está em casa aí A gente está iniciando aqui O segundo bloco do Vida de Músico Com o Ícaro Padilha O Ícaro já é um cara bem conhecido aí, viu? Um cara performático E ele é 8,80 Ele joga em todas as posições, né? Zaqueiro Mas é aquilo que a gente estava conversando Nos bastidores, né? Tipo, cara, eu sou apaixonado por música E por mais, às vezes, que eu pense Em não fazer algo Eu não consigo, né? Ela me expuxa ali E aí você vai aí Com diversos projetos paralelos E ainda se adaptando À sua profissão Como você falou, né? Que você é dentista Isso, cara É o que a gente Nos bastidores falou Falou sobre isso De eu amar estar em vários projetos Mas eu também Desgostar ao mesmo tempo, né? Porque eu realmente queria estar focado Em uma área Um segmento Da música Mas não tem como, cara A música me arrasta, assim Puxa, né? Puxa Não vou fazer mais projetos Já está bom de projetos Já está demandando muito tempo Aí surge Eu começo a entrar numa onda De escutar certo estilo Pessoas que escutam esse estilo Chegam naturalmente Na minha vida Para fazer projeto E aí eu vou, cara Eu sou um apaixonado Por música É isso Se eu fosse me definir Hoje em dia De estilo Seria isso De, cara O que você me chamar Para fazer Se realmente for alguma coisa Que me dê uma tara Uma alegria de fazer Eu vou estar dentro Para fazer E hoje você está se dividindo Talvez Tito Igor Almeida Desejo de Belinha Tem o Pagode agora também, né? Tem, tem, cara É o movimento É o movimento Que a gente está puxando No francês agora, né? Que legal Que o nome do projeto É Pagode Pagode É A gente fez uma parceria Com o pessoal Da Vila dos Pescadores Que é uma vilinha Ali no francês Que tem um quintal Das empanadas Né? Da nossa Nossa querida amiga Ingrid E a Ingrid Ela estava querendo movimentar Aquele espaço, né? Eu gosto muito Dessa questão De movimentar espaço De ser um agitador Digamos assim E quando ela falou Dessa proposta Eu tinha acabado De ouvir Pagode, cara Eu nunca escutei Não era minha vibe Assim Eu disse Cara, por esse projeto De a gente tentar Criar um movimento Por aqui Vamos, vamos lá E está rolando Todo domingo Às quatro Quatro e meia da tarde A gente começa E é um sambazão De roda, assim A gente leva os instrumentos Todo mundo canta Todo mundo canta E chega a galera Do próprio francês Que tem instrumento Entra na banda A banda começa com Bem livre, bem livre É, começa com quatro Palco aberto Começa com Termina com dez E é um projeto Que eu estou muito orgulhoso Também, cara Você falou que não tem Essa intimidade com Pagode Mas na transição ali Da banda de punk rock Para o forró Você passou pela swingueira Inclusive você tem clip Que está no YouTube aí Cara, é famoso Que a gente não botou no ar Não botou no ar Porque é pesado Isso aí Só para maiores Dezoito anos Só para maiores dezoito Que é bumbum guloso Que é a sua composição, né Cara Foi uma época rebelde Do ícara É muito engraçado, cara Porque relembrar isso Mostra o clube Eclécto Que eu fui torcendo Assim, né Foi justamente Na transição De terminar o punk Com a Bad Cooper Começar o funk Logo depois E eu comecei a estudar Num colégio depois Que eu conheci uns meninos Que os meninos Curtiam swingueira, né E eu acho que Na época, né Era o que tocava, né E tocava Realmente era algo Muito popular, né E a gente ficava Eu nunca tinha escutado Esse termo, cara Não vou mentir Um dos meninos Soltou Nossa Bumbum guloso Bumbum guloso Caraca Que termo engraçado, né Cara Que é isso, né E aí ficou martelando Na minha cabeça E eu fiquei Fiz um riffzinho Na guitarra E disse Pô, eu vou fazer Uma música de resenha Aqui, de swingueira Virou um clipe E virou um clipe Reproduzido, cara Muito bom Um clipe engraçado Um clipe que tenta fugir Do estereótipo De clipe de swingueira Querendo ou não Tem um plot twist Muito engraçado No final Muito bom, velho Muito legal Então, realmente Já que a gente não vai passar Fica aí Quem quiser, fica aí Fica no Padilha Gumbum guloso também Pra vocês verem Essa fase da minha vida Vai lá no YouTube, né Vai lá no YouTube Que vocês vão achar Agora me mata Uma outra curiosidade Que é Por que talvez Tito O nome desse Dessa tua performance Autoral aí Maravilha Cara Justamente por eu ser Muito associado A esse cara De brincar no palco De tocar forró Muito tempo Até um cara De tirar a camisa No palco, né Essa coisa mais Extrovertida Brincalhona Eu não podia Eu não podia mais Usar o nome Ícaro Pra um projeto Mais introspectivo Se eu não estava Muito vinculado Pra isso Então Como é um projeto Íntimo Pessoal Faz muito sentido Eu ter usado Tito Porque minha mãe Me chama assim Desde criança Então Eu coloquei o talvez Pra fazer esse jogo De brincadeirazinha Assim De Cara, é talvez Tito Porque existe o Ícaro Também Então Existem esses dois lados E eu tento dissociar Os dois Do jeito que eu posso Com as composições No projeto E com um nome diferente E assim Dois projetos Que eu tenho orgulho Que eu amo, cara Faz parte de mim Não existe Só o Ícaro Não existe só o Tito É os dois, cara Não tem como Que legal Agora me diz uma coisa E como é que surgem As composições pra você, né Por que você está falando aí As pessoas estão Assistindo em casa Ou talvez Tito, né Quando você fala Você se encontra muito No Ícaro, sabe É verdade Você está muito lá no Ícaro, né Está muito no desejo de Belinha Você está muito Na performance E eu sei que você tem Um amor pelo E eu acredito também Que você tem Esse desejo De foco Lá na frente, né Como vai vir um disco Aí Vem uma história Acaba que Você Se apega, né E isso talvez seja natural Né Sim Mas Me fala Como surgem Como surgiram Essas composições Desse trabalho Do Talvez Tito Porque é bem interessante, né A gente falou até No primeiro bloco Que é um pouco Realmente das tuas influências Das coisas que você Gostava de tocar Gostava de ouvir Então fala um pouquinho Como é que surge Esse processo de composição Maravilha É Eu sou um cara Muito da melodia Primeiro Antes de tudo, né Você vai lá não Primeiro melodia aqui Ou melodia na cabeça Eu queria ter esse dom Da melodia na cabeça Mas eu não consigo Primeiro é o sentimento De fato Eu Tenho que estar motivado Por alguma coisa Geralmente Por alguma coisa Triste Eu sempre compunho Algo mais melancólico Essa música Passou só Ela tem uma levada Indie animada Mas se você for perceber A letra É uma letra De sentimento Ali Então É Eu sempre tenho que estar Motivado por alguma coisa Que aconteceu na minha vida E primeiramente Eu pego o violão Sim Quando eu acho Alguma melodia Alguma coisa Que eu goste Aí a letra Surge naturalmente Ela surge naturalmente Do momento que eu estou passando E a composição vem É assim que eu faço Para tirar minhas músicas Nunca tive Essa sorte Assim Eu acho um dom Na verdade De você Criar uma letra Primeira E depois você Conseguir musicar ela Interessante isso É cara Para mim é sempre O processo do violão Primeiro E o processo do sentimento Sempre isso Tanto que A gente falar De Bunguloso E eu falo muito De Foi uma música na resenha Uma música de galera Uma música Porque eu ouvi o termo É Eu não consigo compor em forró Por mais que eu esteja A única música que você fez De swingueira mesmo Foi essa E no forró Você nunca fez nada Nunca fiz nada Assim cara Porque Seria uma coisa muito Comercial Para mim De tipo Vamos fazer Para vender Digamos assim Não seria De dentro de mim Porque minhas influências Sempre foram MPB E eu acho que Por isso Eu só consigo expressar O que eu sinto de verdade Tocando MPB Legal Cara Quero agradecer a você Muito bom Conhecer um pouquinho A gente poder compartilhar O teu trabalho Os teus vídeos A tua história Agora eu quero Tocar uma com você aqui Ao vivo Que honra Que prazer Vamos fazer um som O que a gente pode deixar Para o pessoal O que a gente pode tocar O que você sugere Cara Vamos tocar uma música Chamada Morada É uma música autoral Que não vai estar Nesse disco que eu vou lançar Vai ser um single a parte É uma música Que eu gravei Com o Lori B A Lori Que lindíssima É Enfim É uma música Nessa pegada Que eu falei também Para você De expressão de sentimento Do que eu estava sentindo No momento E é uma honra De verdade Tocar com você Eu sempre fui muito ser um fã De verdade Idem Idem Que bom Idem Idem Fã do compositor Pô Fiquei muito fã Eu não conhecia Essas músicas Já era fã Do Icaro Performático Sim E já estava Curtindo muito O lance Das produções De vocês De vocês Produzirem mesmo Como você falou Essa coisa de realizar De começar a fazer evento Começar a movimentar Sim Vocês estão fazendo bem Mas é isso Vamos fazer o som Agora olha para a câmera Manda o teu arroba Para o pessoal de casa Onde é que encontra O teu trabalho Show de bola Instagram e Youtube Galera Vocês podem seguir Tanto a Desejo de Belinha Que é um projeto Que a gente falou bastante Que a maioria de vocês conhecem Vocês podem seguir O Tal Vestito Que é o projeto Que eu vim realmente divulgar E é o projeto De MPB E o meu Instagram Pessoal Icaro Henrique PM Vocês me acham lá Então é isso Vamos fechar Mandar um alô Pessoal de casa Agradecer Lembrando do nosso Encontro diário Aqui às 6h19 Com muita música Músicos e boas histórias Então boa semana Para vocês Olha só moça Há tanto tempo Eu não te toco Há meses que eu não encosto Meu peito contra o teu Veja bem Veja bem Ouça O que é seu Sempre será Até o que não se diz Cala Aqueles que falam demais O que será calma Só não se perde no caminho Nem liga se eu estou sozinho Hoje se faz melhor Hoje se faz melhor assim Toda dor passa E a minha já passou Você ficou guardada No resto que sobrou De mim E sempre ficará Quem dirá nada As coisas são mesmo assim Nosso amor fez morada No início, meio e fim E sempre vai morar E sempre vai morar E sempre vai morar